Fala pessoal, tudo bem por aí? Pedrox aqui e hoje eu vou trazer para vocês um apartamento maravilhoso que eu filmei ali na Orla de Balneário Camboriú em parceria com o Demian, que é um corretor maravilhoso que eu filmei ali da cidade e que traz os apartamentos e lugares mais incríveis de balneário no canal dele que eu vou deixar aqui na descrição e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar o preço desse apartamento que a gente filmou lá não é o preço que você viu na capa do vídeo esse foi só para chamar sua atenção mas o preço de verdade é tão impressionante quanto esse número que eu coloquei na capa então fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar e vai se surpreender com essa análise sincera desse apartamento os milionários eu invadi o mundo dos milionários e vou levar você comigo nesse vídeo então bora isso aí rapaziada isso não é um teste a gente está entrando aqui na Barra Tower prédio aqui o primeiro prédio aqui da Avenida Atlântica aqui da Barra Sul de Balneário Camboriú, essa aqui é a entrada, olha que beleza vou mostrar como é que é um apartamento assim de luxo aqui em Balneário Camboriú como que os ricos vivem? gentilmente o Demian aqui me trouxe com ele e a gente vai mostrar como é que é esse lugar, esse estilo de vida e como que as coisas são aqui em Balneário Camboriú então vem comigo, olha só que legal, essa aqui é só a entrada hein só a entrada tem ali uma piscina ali de frente para a rua ali para a praia uma área aqui, nós vamos subir lá no apartamento hein aquilo ali é legal, lá vocês vão ver só olha aqui moleque, olha aqui aqui dentro, estamos dentro nossa se eu falar para vocês eu vou falar para vocês aqui ó, vem cá comigo ó o cheiro o cheiro, o aroma aqui dentro é diferente é vocês tinham que estar, tinha que ter tinha que ter cheiro aqui para vocês sentirem coisa de maluco, a porta aqui escondida onde o Demian entrou então vamos entrar ali também, olha aqui uma área de lazer aqui é um terraço estou vendo aqui atrás o Demian para não atrapalhar que ele está fazendo um vídeo o melhor corretor de Balneário Camboriú olha aqui que legal ali embaixo vocês veem que tinha uma piscina né aqui, olha só outra, então você escolhe, você quer ali você é mais exibicionista você quer ficar na piscina ali na rua você vai lá agora você é mais discreto, você vem aqui ó tem só uma vistinha dessa aqui ó coisa à toa né rapaziada pô que isso olha aí tá bom? tá bom para você? olha o mundo dos milionários, olha só ah mas eu vou estar aqui um dia também olha aí ó é a visão que isso hein bem aqui, ali ó vocês viram o vídeo de eu filmar na praia de Balneário Camboriú? eu estava ali ó coisinho do sol coisa à toa né sol veio hoje receber a gente aqui eu e vocês então vem comigo ó, se a frente era bonita, olha o fundo com os iates essa ponte, olha que interessante só uma quadrinha aqui tímida dá para jogar um... tipo um squash mas ok né você tem grana para vir para cá melhor eu jogar um society né mas olha que legal olha só rapaziada ó saí aqui do elevador dentro do apartamento e é um por andar olha só olha que legal ó aqui tem um lavabo ó deixei uma mochilinha ali já sentindo em casa né não e aqui olha que legal já tem tem tudo aqui ó já tá com a televisão tá com esse esse animal aqui feroz ó quem tem isso daqui tem grana ponto final se você não tem compra um desse que você vai ter olha aqui ó biscoitinha bem mais ou menos haha olha aqui já vem aqui no furô senta aqui e fica de boa o que que você acha hein olha aqui e você compra um desse chega e mora já tem tudo tem até um aquário fake aqui é mas eu acho que se você encher não sei como é que funciona não mas se você encher eu acho que você consegue pôr um peixinho aí né aguinha aqui pena que tá sem luz aqui não dá nem pra tá com água vamos ver não tá sem água também essas torneira aqui é top né churrasqueirinha eu acho que é carvão 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 rapaziada é carvão isso não é um teste é carvão aqui em balneário aqui em balneário camburiu geralmente é o sol aqui iluminado aqui em balneário camburiu geralmente as churrasqueiras são a gás aí você tem um puta apartamento churrasqueira a gás sei lá né tem que ter o carvão gostinho da brasa ali aquele defumado e esse apartamento aqui tem você faz churrasco aqui aqui televisãozinha vendo o Sustent Bengals o Internacional de Milano um furôzinho aqui ó vou sentar aqui ó não dentro do furô né queria dentro mas se tava vazio também não adianta né um furôzinho desse aqui Pedro Lark o rei de balneário camurinho quem me dera e é aquela vistinha legal que eu falei pra vocês ó daqui da Barra Sul do rio encontro das águas o rio e o mar ah que beleza hein porra imagina aqui pra dentro hein vamos olha esse quadro aqui enigmático será que ele será que o artista quis expressar aqui com esse quadro hein não sei mas se você vier morar aqui você vai ter que ficar olhando pra ele aqui por de trás ó dessa geladeira aqui a gente vem ó ela escondida secreta lavanderia né mas é pia é tanque como a gente tá acostumado lá lá na Franca não aqui não tem tanque não só tem alunave seca ó quartinho escondido o que você faria nesse quartinho hein o que você faria com aquele WD-40 eu faria um escritório aqui um estúdio gravaria vários vídeos aqui pro canal aqui nesse apartamento sofazão ali zona de jantar preto e branco eu gosto muito desse estilo preto e branco eu sou um cara preto no branco entendeu comigo não tem essa então esse aqui tá me agradando muito vamos seguir o Damian lá ó a gente vai ver o o restante aqui dos quartos né onde você tem a sua intimidade não sei nem porque eu tô fazendo esse corte aqui eu tô gravando um vídeo através do outro olha só quartinho aqui básico esse aqui é basicão né já é bem melhor que o meu né pra visitinha pro rio pras caravelas mesinha aqui ó tv esse aqui você faz do jeito que você quiser né e um banheiro aqui uma suitezinha esse aqui é só pra começar né esse aqui é o do é o da ralé aqui do apartamento aí tem esse aqui já tem uma camona aqui já acessa aqui ai que macio confortável espelhão agora não vou deixar vocês me ver não hein ó sumiu sumiu mas o arzão condicionado tá aqui isso aqui faz a diferença pena que tá desligado hoje rapaziada que tá quente aqui solão aqui em baunecas ah vamos pro próximo sempre quis fazer esses vídeos assim mostrando os apartamentos e aqui a gente não deixa passar nada né um detalhe aqui essa aqui é a suite master né o arzão aqui já em cima do caboclo deixar o cara frio hein fica frio aí aqui opa opa vocês quase me viram não viram nada sumir espelhão desse hein frigobar televisão caramba rapaziada esse aqui apartamento aqui é um apartamento padrão aqui standard aqui da orla nem é dos mais chique não mas olha que interessante muito legal vamos aqui andando agora vocês vão ver meu pé aqui meu downshifter 11 aqui na aqui na master um banheirinho não tem banheira mas banheira tá na sala né aqui aqui é outra fita a outra outra história olha aqui ó closet vamos abrir vai um espaço aí para as suas roupas da Louis Vuitton Chanel Giorgio Armani que legal hein e aqui eu mais uma vez é rapaziada você queria morar aqui quanto você daria para morar aqui eu vou falar quanto que custa daqui no fim do vídeo fica aí que você vai saber se você não viu na thumb né olha aí estamos aqui na sala de novo caramba federal hein pelo amor de Deus até o binóculo aqui ó para você enxergar a Barra Norte olha que legal Demian ali fazendo né fazendo vídeo técnico eu vou deixar linkado aqui o vídeo do Demian com a parte técnica aqui vou deixar o link aqui Eliane Eliane valeu obrigado por assistir vamos lá é pois é vou deixar o link aqui do vídeo do Demian vocês vão saber a parte técnica toda aqui aqui vocês estão vendo a parte de um uma pessoa muito impressionada com esse apartamento que é incrível essa vista aqui rapaziada você fazer churrasco aqui com essa vista pensa bem que isso uma coisa que eu esqueci de falar é eu queria muito ter isso aqui ó para fazer tipo um Masterchef ó aqui ó você faz aqui ó comida ó faz vídeo aqui fazendo receitas eu vou trazer receitas minhas aqui nesse canal você se inscreve aí que é receita boa imagina ó ali ó mas não vai dar ó mas imagina aqui quer ver ó ó com esse take aqui e eu lá que eu não tô lá porque eu tô segurando a câmera fazendo várias receitas esse aqui é legal demais fora que você fica aqui você cozinha se eu gosto de cozinhar ó já de frente aqui pra galera ó e gente pra televisão assistindo Bengola assistindo a Internacional de Milano porra maravilhoso hein top demais que isso é rapaziada e lá de fora vou mostrar imagens pra vocês não dá nada porque você nem imagina que isso aqui é desse tamanho tão grande e tão legal assim você vê que até o nome do prédio em monotype cursiva você fala sei não mas olha aqui sabe sim olha se não sabe vocês gostam eu tenho certeza que vocês gostaram falei que eu ia trazer pra vocês e tô trazendo aqui olha aí a garagem ó você vê que a pessoa não tem nem carrão ó carro popular já mora aqui e isso aqui mas isso daqui não é qualquer lugar né carregador de carro elétrico meu sonho carregar meu Cybertruck aqui ó carregador da BMW o carregador já é da BMW isso aqui ó pra carregar tá em shop bom pessoal é isso mais uma vez obrigado pela sua companhia aqui comigo e agradecer também aqui o Demian que me trouxe aqui pra filmar e se você tem bala na agulha vale a pena vir aqui e consultar o Demian aqui também porque ele tem uma série de apartamento um mais legal que o outro eu vou deixar linkado o canal dele aqui pra você ir lá assistir eu sou viciado por isso que eu vim aqui falar com ele pra gente poder mostrar uma coisa aqui pra vocês e entra em contato com ele que ele tem muitos outros pra mostrar não é Demian? pra todo gosto, pra todo bolso de repente até locação a gente consegue alguma coisa aí tá? pois é a gente acha que não dá mas dá claro que dá também achei que não ia dar pra fazer esse vídeo que não tô aqui fazendo então dá Demian mas agora fala aqui o que o pessoal quer saber quanto custa esse apartamento? antes do Demian revelar o preço verdadeiro desse apartamento você já se inscreveu aqui no canal? você já mandou esse vídeo pra uma pessoa que também quer ver como é o mundo dos milionários? você ainda não fez? faça agora se inscreve o botão de se inscrever tá aqui embaixo e se você já tá gostando do vídeo se você chegou até aqui é porque tá gostando deixa o like pra fortalecer o nosso trabalho pra gente trazer cada vez mais lugares interessantes com nossas análises sinceras sobre todos os lugares que a gente vai então tá curioso? bora continuar o vídeo e saber quanto custa esse apartamento Demian, a pergunta que não quer calar o pessoal que tá aqui no vídeo quer saber desde o começo quanto custa esse apartamento? quanto que a pessoa tem que desembolsar pra morar aqui nesse lugar? a pedida, a gente sempre fala pedida porque eu costumo dizer que o proprietário sempre espera o pior cenário o pior cenário possível que venha parcelamento, que venha permuta a pedida é 7 milhões claro que depende de como é que tu vai comprar é no dinheiro? se tiver ali na hora no duro ali manda uma proposta porque uma coisa vai baixar e de repente já sobra até pra dar uma boa repaginada você dá uma personalizada do jeito que você quiser então se você for aqui na xincha você ainda consegue barganhar esse apartamento até que não tá tão caro assim pelo nível e pelos apartamentos que tem aqui em morar em área sim, pelo tamanho dele ele tem uma área enorme dá pra ampliar aqui a gente tava cogitando a possibilidade de colocar uma suíte a mais e pô, exclusividade, é um por andar tu vê que não tem quase morador, são poucos os que estão aqui usando né pois é então tu não tem vizinho te apurrinhando a área de lazer tava toda vazia a praia aqui é super privativa é bem tranquila porque uma vez eu falei privativa pessoalmente eu só não é privativa é pública mas eu digo não tem tanta gente que vem pra cá quanto da rua 3.700 pra baixo isso aí até pode mostrar em um dos teus vídeos porque lá as quadras são mais largas tem muito mais prédios então vem mais gente pra praia aqui não, aqui é só esse prédio tu viu? é frente mar, fundos rio não tem outro prédio então é só o morador que vai frequentar ali fica bem mais tranquila né é bem legal então é isso rapaziada se você gostou entre em contato aqui com o Demian eu vou deixar todos os links dele aqui na descrição tá e fortalece aí o nosso canal, o nosso trabalho que a gente traz aqui esses vídeos o Demian também traz lá no canal dele deixa o seu like compartilha com uma pessoa que você acha que também vai gostar e se inscreve pra receber novos vídeos conhecer mais lugares aqui no canal Pedrox91 a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau se você gostou desse vídeo aqui do lado tem outros vídeos que você também vai gostar muito aqui o último vídeo que a gente publicou aqui é um vídeo que o YouTube tá mandando especialmente pra você e aqui em cima você se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda vacilo né? se inscreve aqui que você vai ver muito mais vídeos como esse no futuro que estão vindo por aí eu espero você e até o próximo vídeo tchau tchau